Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, para quem não me conhece, hoje a gente vai fazer uma receita de quimptiz caseiro, muito fácil. A gente vai precisar de uma ricota, que eu estou usando uma ricota de meio quilo, tem no canal receita de duas ricotas, a ricota gorda e a ricota magra. Para fazer o quimptiz a gente vai usar essa ricota gorda. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição e um card aqui para vocês, se vocês quiserem fazer 50 gramas de manteiga e 200 gramas de creme de leite. Você tem que usar um creme de leite também gordo, tem que ser um creme de leite entre 22 e 33% de gordura, ou seja, pode ser o creme de leite de caixinha, mas não pode ser aquele que está escrito na embalagem 17%, tem que ser 22% ou 33% que é o creme de leite fresco. Se você quiser fazer o seu próprio creme de leite fresco, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo no blog, onde eu ensino você a fazer o seu próprio creme de leite fresco, tá bem? O que nós vamos fazer, gente? É muito difícil essa receita. A gente vai bater tudo no liquidificador. É só bater no liquidificador por mais ou menos 3 minutos, tá? Tem que bater bem, para ele ficar bem lisinho. Quando você terminar de bater, pode ser que a consistência dele, se você utilizar um creme de leite de caixinha, por exemplo, 22%, ele vai estar mais líquido. Ele vai estar mais líquido que isso, tá? É que aqui eu usei tudo feito aqui, tudo direto da vaquinha para cá. Então, ele já deu uma consistência, ó, não vem? Bem cremosa. A hora que eu refrigerar esse daqui, ele vai ficar aquele quentismo mesmo, esse daqui. Então, quanto mais gordura você usar, mais consistente e melhor ele vai ficar. Não adianta eu querer nada light, não, gente, que a coisa light vai fazer regime, isso daqui não é light, tá bom? Não se preocupe, se tiver mais líquido, quando você colocar na geladeira e deixar mais ou menos umas 6 horas na geladeira, você vai ver que ele vai adquirir uma consistência do cream cheese mesmo. Se quiser colocar sal, pode colocar sal na hora de bater, meia colher de sobremesa de sal. Meia colher de sobremesa de sal. Eu não coloquei porque eu utilizei a manteiga com sal. A minha ricota eu fiz, então eu coloquei um pouquinho mais de sal na minha ricota para eu não ter que adicionar o sal agora. Então, eu achei que está bom o sal para mim. Experimenta se você comprou a ricota. E normalmente a ricota comprada no supermercado, ela tem pouquíssimo sal. Se você comprou a ricota, fez com a ricota comprada, fez com uma manteiga sem sal, coloca o sal, tá? É só a ideia de gosto. Não pode ser margarina, tem que ser manteiga, tá bom? Não vai querer, não vai comprar margarina para ficar light, não vai dar certo. Essa receita me rendeu 755 gramas de cream cheese. Já é grato, eu achei bom. Mas é isso, rendeu 755 gramas de cream cheese. Espero que vocês tenham gostado. É uma delícia esse cream cheese que eu já escrevi. Gente, compartilha, curte, deixe o seu comentário, por favor, aqui embaixo. Não adianta mandar para mim na lista de transmissão o comentário, porque lá o YouTube não... ele está nem aí para mim lá, não sabe, tá? É importante deixar aqui para ele falar, nossa, olha, ele existe, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.